Sejam todos bem-vindos, nesta aula vamos ver 5 cadências mais usadas no violão e no mundo todo, todo mundo usa em vários estilos, e o legal é que eu vou te dar vários exemplos em músicas, então essa aula é 100% prática, tem pdf grátis no meu telegram, então fique comigo até o final desse vídeo, que no final do vídeo também vai ter uma música para você treinar todas as passagens, é só você baixar aqui no meu telegram totalmente grátis, beleza? E se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu joinha para você receber todas as notificações, então separa o seu caderno, separa o seu violão aí, bons estudos e vem comigo! Então pessoal, agora vamos ver 5 dicas na prática, eu vou mostrar para você aqui vários exemplos em músicas populares, gospel, pagode, samba, para você é tocar esses exemplos, pegar os acordes, pegar as passagens e praticar, você precisa praticar antes de tudo, você tem que ter tudo isso aqui na sua mente, no seu ouvido e nos seus dedos, beleza? Vamos lá, o primeiro exemplo, eu vou tocar no tom de Lá maior, ou seja, eu vou fazer uma passagem para o sexto grau, isso aqui é muito usado, tá? Então meu acorde alvo é o sexto grau menor relativo, que é o Fá sustenido menor, e eu vou usar aqui para preparar esse acorde um Sol sustenido meio diminuto e um Dó sustenido com sétima e nona bemol. Esse acorde aqui eu estou substituindo pelo Dó com sétima, o dominante, beleza? Então, seria isso aqui, ó... Pratique assim, ó... 1, 2, 3, 4, 1, 2... Não se preocupe muito com música agora, o importante é você praticar o acorde, sentir, ouvir, perceber os movimentos, porque é isso que vai fazer com que você reconheça e aplique isso em qualquer música. Primeiro você tem que conhecer, conhecer a fundo, tocar, sentir, ouvir, transportar... Eu vou ensinar você aqui a transportar para vários tons essa mesma cadência para você tocar também em qualquer tom, ok? Então, temos diversas músicas que você pode aplicar essa passagem... Preste atenção... Se alguém perguntar por mim... Desde que fui por aí... Com meu violão... Oh... Incessato destino pra quê? Quanta desilusão... Deus está aqui... Vamos adorar a Deus... Não se preocupe com minha voz, não sou cantor... É só para você ver na prática como essa cadência aqui é muito usada... O 2, 5, 1 para o sexto grau... Anote isso aí... E lembrando que o PDF está no meu grupo no Telegram... É só entrar no grupo e baixar todo o PDF, beleza? E no final desse vídeo eu vou deixar aqui uma música para você baixar e vou tocar ela... Para você treinar todas as cadências que eu passei aqui nesta música, ok? No final do vídeo eu vou tocar essa música e também tem PDF... É outro exemplo, né? Grande é o Senhor e o digno de louvor... Na cidade do nosso Deus, teu santo monte... Olha que legal, gente! É muita música que você pode aplicar essas cadências... Ah, professor! Eu não consigo fazer isso porque você não pegou ainda! Primeiro você tem que treinar, praticar, conhecer, mostrar para o seu ouvido... Para depois você reconhecer... Esse é o processo que eu sempre falo para os meus alunos lá no curso de harmonia online... Primeiro você tem que conhecer, cara! Conhecer o que eu falo é na teoria, depois na prática e o som... Para depois você reconhecer... Tocar de ouvido é reconhecer uma harmonia, uma passagem, um acorde... E para você reconhecer tem que primeiro conhecer, né gente? Então... Seria aqui... Esse exemplo, tá? Um... Tem várias músicas, mas vamos para outros exemplos... Que eu vou também passar para vocês... Músicas de exemplo para você aplicar isso aí, beleza? Agora, a dica dois... Eu vou ir para o quarto grau... Também essa cadência é muito usada, né? Um, quatro... Ainda num tom de Lá maior... Eu vou usar Mi menor com sétima... E Lá com sétima com décima terceira... Ah, professor! Esse Mi menor aí para mim é difícil... Pode usar esse Mi menor aqui, ó... Pode usar aqui pestana... Fiquem à vontade, tá? E o Lá com sétima... Eu vou usar aqui um Lá com sétima e décima terceira... Beleza? Beleza? Então... Essa cadência aqui, ó... Um... Dois... Um... Dois... Muito usado... Diz para ela aparecer... Mais saudade... Beleza? Então... Aqui seria assim, ó... Mais saudade... Diz para ela... Lá com sétima... Só que esse Lá com sétima aqui... Eu estou usando o 2, 5, 1... D... Ré... Então preste bem atenção... Que quando você aplica um 2, 5, 1... Uma passagem... Você está pensando no acorde-alvo... Então... Em qualquer tom que eu tiver... Esse 2, 5, 1 aqui, ó... Prepara Ré... Não importa se eu estou num tom de Lá... Se eu estou num tom de Ré mesmo, né? Então... Fica tranquilo... O importante é você praticar... Confia em mim... Pode ficar tranquilo... Se você pegar essas 5 dicas... E tocar... Em vários tons... Que eu vou explicar a você aqui... Já, já... Como transportar... Cara... Você vai evoluir muito... Eu duvido que... Em uma semana... Você estudando todos os dias... Essas passagens... Em vários tons... Você já, já... Vai começar a aplicar isso aí... Na igreja... Voz de violão... No barzinho... No seu grupo de pagode... No seu grupo de samba... Por aí vai... Pode confiar em mim... Que eu sei que eu estou falando... São 15 anos dando aula... Eu sempre dei aula desse jeito... Eu passo para o aluno... É... As passagens... Dou alguns exemplos... Ensino ele a transportar... Para outros tons... E no finalzinho... Uma música... Para ele ver... Tudo isso aí... Dentro de uma música... Você pegou isso aí bem... Cara... Evolução é certa... Beleza? Vamos lá... Mais uma música... Com a passagem... 2, 5, 1... Para o quarto grau... Então pessoal... Como eu falei... Aqui... Prepara o Ré... Eu vou tocar... Um tom abaixo... Prepara... O Dó... Beleza? Aqui... Eu estou no tom de... Lá... Lá... Quero ir para Ré... Sol... Quero ir para Dó... A mesma coisa... Um tom abaixo... Cidade nua... Noite neon... Agora... Cata de rua... Faz romão... Fá maior... 2, 5, 1... Do quarto grau... Si bemol... Olha que interessante... No Lá... Eu quero ir para Ré... Eu uso 2, 5, 1... Mi menor... Lá 7... Ré... Em Sol... Eu quero ir para Dó... A mesma coisa... Eu uso 2, 5, 1... De Dó... Ré menor... Sol 7... E Dó... Se eu estiver em Fá... A mesma coisa... Fá... Quarto grau... É Si bemol... Eu vou usar... Dó... 5... E 1... Porque... Gente... O 2... Sempre está... Um tom acima... Eu quero ir para Ré... Onde está o 2? Aqui... Um tom acima... Quero ir para Dó... Onde está o 2? Um tom acima... Quero ir para Si bemol... Onde está o 2? Em Dó... Um tom acima... Então... Eu ainda estou na Dica 2... Se você tem dúvidas sobre 2, 5, 1... Tabelas... Como montar... Eu vou deixar aqui na descrição... Um link para você... Assistir uma aula... Onde eu passo no quadro... Várias tabelas de 2, 5, 1... Como você transportar... Como você montar sua tabela... Então... Eu vou deixar aqui no link... Depois você ver com calma... Para você fixar bem... Essa parte de 2, 5, 1... Vou deixar aqui na descrição... O primeiro link... E também no finalzinho... Uma tela do vídeo... Para você acessar... Essa aula... Ok? Então... Em Fá maior... Eu vou aplicar... O 2, 5, 1... Indo para o quarto grau... Agora... Gente... Não sou cantor... Então... Desculpe aí... A minha voz... Agora pessoal... A Dica 3... Ainda preparando o quarto grau... Só que eu vou usar... Outro acorde... Em Lá maior... Estou aqui... Eu vou usar... Essa passagem aqui... Lá... Com sétima... Nono e quarta... Lá... Com sétima... Nono e quarta... Bemol... E resolvo no Ré... Olha que interessante... Vou fazer... Em Sol... A mesma coisa... 1... 2... 1... 2... Só transportar... O mesmo desenho... O PDF está... No meu Telegram... Baixe o PDF... Imprime... Transporta... Você tem que tocar... Isso aqui... Em qualquer tom... Vamos lá... Em Si... Em Dó... Em Si bemol... Então você pode substituir... O Lá com sétima... E fazer... Essa passagem... Vamos fazer... Aqui... Alguns exemplos... Em Sol... Aumentar... O Lá com sétima... 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 Beleza? Então... É treine... Bastante... Essa cadência... Estamos na dica 3... Agora... A dica 4... Vamos preparar... O segundo grau... Ou seja... Eu estou em Lá... Eu vou para Si... Segundo grau... Eu vou usar... O 2... 5... 1... De Si menor... Então... Seria o acorde... Meio diminuto... Um tom acima... Do Si... O quinto grau... Eu usei uma décima terceira... Seria fácil... De ir com sétima... Usei aqui uma décima terceira... Bemol... E Si... Olha que lindo... E deixar calar a voz... Do coração... Muito legal, né gente? Então... Essa preparação aqui... Para o segundo grau... É muito bonito, né? Aquela música... Você é linda... De Caetano e Veloso... Ele faz aqui... Várias passagens... E tem a passagem... Essa passagem... Para o segundo grau... Fonte de mel... Dos olhos de queixa... Cabo que mascara... Choque entre azul... Pararararara... Agora... Tem várias músicas, gente... A música, né? É só para dar um exemplo... O importante é você dominar, cara... Isso aqui, ó... Um... Dois... Um... Dois... Fui para o segundo grau... Se eu estiver... Em Si... Se eu estiver em Sol... Se eu estiver em C... Dó... Eu sei que vou sofrer... Pararararararararará... Olha que lindo... a espera de viver ao lado seu, por toda minha vida, vou usar aqui a dica 3 né, por toda minha vida, então pessoal, é muito importante vocês treinar, treinar e treinar sem se preocupar com música, agora eu quero que você pratique ouvindo e sentindo os movimentos, beleza, então já deixa aquele seu like, comenta aqui se você pegou essas 5 dicas e quais músicas você aplicou, beleza, comenta, compartilha esse vídeo, deixe seu joinha e quero agradecer todos vocês que comentam aqui, que compartilham o meu vídeo, isso me ajuda muito tá, e você me ajudando, com certeza eu também vou te ajudar, ok, agora vamos para a última dica, essa aqui é matadora, quem nunca ouviu isso? Quem nunca ouviu isso né, e essa caidinha aqui da sétima, na relativa do acorde maior, é muito usado em diversas músicas, a partir de hoje você nunca mais vai ouvir isso e não vai entender o que é isso, essa progressão aqui, essa cadência, ela sai do sexto grau relativo do acorde maior, ou seja, se eu tiver aqui em Lá, o sexto grau é, faça tido menor, eu vou usar aqui ó, essa jogadinha ó, aqui eu tenho a tônica e aqui eu tenho a tônica ó, ó, são notas né, oitavadas, eu vou usar essa tônica aqui ó, e agora eu vou cair meio tom, vai ser uma sétima maior né, ó, faça tido menor com sétima, agora com a sétima maior no baixo, com a sétima que é o Mi, e com a sexta, então essa caidinha aqui é muito usada, ó, você pode colocar aquilo lá na ponta e cair junto ó, e fazer várias linhas melódicas, beleza, isso aqui é muito usado em diversas músicas né, Não tem hora e nem lugar de exalta samba, que tem praticamente todas essas caídas que eu passei pra você aqui, todas essas dicas de cadências, nessa música aqui, você vai tocar ela do começo ao fim com cadências, Seu amor e tua paz, é o que eu quero mais, vem Senhor, e aviva o meu viver, Essa música aqui é bom te ter, de Marquinhos Gomes, no tom de Mi, você usa, aonde? Na relativa, menor, E quem é? Dó, sustenido e menor, aqui ó, Seu amor e sua paz, é o que eu quero mais, vem Senhor, e aviva o meu viver, Usei aqui a dica 3 né, então gente, é muito legal você saber essas passagens, Pra você aplicar aí, em suas músicas, é outra música, aquela música em Dó Maior, Leãozinho de Caetano Veloso, A parte B né, De novo, Então depois você escuta essa música aí, Leãozinho de Caetano Veloso, Que você vai identificar essa cadência, essa caidinha da sétima, tá? Ela tá em Dó, E eu vou citar aí da relativa menor, que é Lá menor, ó, Beleza? Outra música, Em Espírito, Lá maior, Em verdade, Te adoramos, Te adoramos, Agora, Primeiro exemplo, Rei dos Reis, E Senhor, Te entregamos o nosso viver, É a primeira dica, Rei dos Reis, Caidinha da sétima, E Senhor, Pessoal, É tanta música que você pode usar isso aí, Se eu fosse ficar aqui dando exemplos né, Ficaria aí, Duas, Três horas, E não vou terminar de dar os exemplos, Por isso que o mais importante é você tocar isso, Mostrar para o seu ouvido, Sentir, Porque você vai usar isso aí com certeza, Se você é um músico, Que gosta de harmonia, Que gosta de reharmonizar, Que tem um bom gosto né, Você vai com certeza aplicar, E lembrando gente, Que eu tenho um curso completo, Link na descrição, Ou você pode me chamar aqui, Nesse WhatsApp, Ou acessar o meu site, Para você conhecer mais tá, Tudo isso aqui, Eu tenho no curso passo a passo, Com exercício, Playbacks, Aplicações, Explico no quadro, Cadências, Dois cadencial, Intervalos, Substituição, Tétrades, Sistema 5, Escalas, No curso completo de harmonia, E um curso gente, Muito barato, Muito barato mesmo, Tem gente que duvida, Se tudo isso que eu passo no curso, É por esse valor, Clica aqui para você saber, E você pode parcelar em 12 vezes ainda tá, São mais de 198 aulas gente, E detalhe, Tem suporte ao vivo, Com lives semanais, Se você é aluno do curso, Você sabe que tem live, Toda semana comigo, E live de qualidade tá, Com PDF, Com câmeras, Duas câmeras, Áudio legal, Isso é um bônus, Que você tem, Além do curso já gravado, Com PDFs, Video aulas, E por aí vai, Beleza? Agora gente, A música né, Que eu vou deixar para você praticar, É essa música, Não tem hora e nem lugar, É de Exalta Samba, Eu vou cantar aqui um trechinho, Para você sentir a harmonia dela, Mas, Eu sugiro que você vá lá no canal, Da Radiomania, E coloca lá, Não tem hora e nem lugar, Pérex, Es betrayal, E não dá, Pra disfarçar, E quem, Olhar, Vai perceber, Que eu, Sou, Teu, E mais Ninguém, Parará, 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 E não, Senhora, Eu sou, Para outro, Essa, Essa cifra você vai baixar também no mesmo PDF das 5 passagens que eu passei aqui pra você, tá? Então, pega essa cifra, tira essa música, escute ela na versão do Perix, Voz e Violão, na Radiomania. Tem aqui no YouTube pra você ouvir e tirar essa música. Cara, você tirando essas 5 ideias, você transportando essas ideias, igual eu passei pra você aqui, o macete. Você tirando essa música, tocando essa música certinho. Meu irmão, você vai ter uma evolução que você vai sentir e vai voltar aqui pra me dar um joinha se você não deu. Beleza? Então, deixa aqui o seu joinha, se inscreva no canal, tamo junto. E também ative o sininho pra você receber todas as notificações que aqui você tem aulas semanais e aula com PDF no Telegram. Tá? Então, entra no meu Telegram, é grátis, pra você baixar esse PDF e de outras aulas também. Eu tô fazendo uma série de aulas com PDF e tudo tá lá no meu Telegram. Você pode acessar lá e você pode baixar as aulas anteriores. Só você ir em arquivos ou você rolar as conversas. O bom no Telegram é isso, que você consegue ver as mensagens anteriores, né? Fica tudo em uma nuvem. Beleza, pessoal? Então, não se esqueça, curso completo online aqui, link na descrição, ou no meu site, ou aqui no meu Zap. Vem comigo, bons estudos e vambora estudar harmonia, vambora evoluir, porque o tempo é curto. Então, você precisa estudar. Tchau.